Olá, seja bem-vinda! Obrigada! Aqui está o Anderson Vocês estão vendo ali? Está abaixado ainda o telão Olha quanto bombeiro, que bacana! Aquilo aqui, ó É o telão que está deitado E vai subir Na hora, claro, que começar A execução do filme O evento é da Shell, tá? Ah, são vários dias Várias transmissões de filmes Aqui nesse espaço maravilhoso do Jopper Vou dar um presente de 60 aqui para vocês verem E eu acho que aqui é o palco onde o Juan Santana vai cantar hoje Conta pra gente o que vai acontecer aqui E a gente está com uma interação A gente vai mostrar como que a nova Shell V-Power É que ela age dentro do motor Ela tem 40% mais moléculas de limpeza E aí ela gera uma proteção dentro do motor E aí isso te dá um maior desempenho Performance no carro A gasolina Jota Super Power Ela é uma gasolina que promove maior performance Maior rendimento, né? Ela é muito eficiente Ela foi desenvolvida em mais de 5 anos de pesquisa E é a maior inovação em 20 anos na Shell E é isso, Shell Open Air Venha conhecer, se divertir pipoca, cinema Shell E show do Juan Santana Também, né, gente? Curta, aproveita e revirta E o nome de vocês? Gabriel Gabriel e Regina Regina e Gabriel Regina e Gabriel Obrigada Valeu Gente, olha que legal esse evento da Shell Aqui no Jockey Club São Paulo Olha ali Ali as pessoas sentam pra assistir Várias sessões de cinema Depois vocês veem a programação no nosso site De vários filmes Nesse telão aqui maravilhoso Aqui, ó Só que o telão ainda está deitadão Depois eles vão levantar esse telão gigante E as pessoas vão poder assistir o filme que a gente vai assistir hoje É De Volta para o Futuro E logo após a sessão do filme A gente vai ver um Pocket Show de quem? De quem? De quem? Do Luan Santana Tudo isso aqui nesse evento da Shell Aqui no Jockey Club de São Paulo Olha essas cadeiras Para a pessoa sentar aí confortavelmente e assistir a sessão de cinema Que é nessa tela aqui que vocês estão vendo Que vocês estão vendo deitada Que depois ela vai subir Aqui no Jockey Club de São Paulo Tem uma praça de alimentação maravilhosa aqui Tem uma demonstração ali do pessoal da Shell Olha ali o piloto Átila Ele está ali também Ele é o diretor da Tmais 3 Que é a produtora e organizadora do evento E ele vai mostrar um pouco pra gente do evento A gente pensou esse evento em 98 Quando a gente conheceu esse equipamento suíço Que é essa tela É uma tela móvel Ela está na posição horizontal Ela vai se levantar imediatamente antes do filme É um equipamento de som 5.1 E é a cabine de projeção lá em cima Também com o equipamento todo dimensionado Para o tamanho da tela Então a gente conheceu esse equipamento E conceituou essa ideia De fazer um programa de cinema completo Em vez de você ir ao cinema E depois sair pra jantar Você janta aqui Vê o filme aqui E assiste um show depois do filme Então esse é o ambiente do Shell Open Air A gente tem ali Vocês passaram já a área de alimentação e o palco Vocês já visitaram aquela parte Aqui a gente tem uma arquibancada Para mil e cinquenta lugares E são mais trezentas espreguiçadeiras Então dá um total de mil e trezentos e cinquenta Mil e quatrocentas pessoas ao todo Tem mais espaço aqui Porque tem muita gente que gosta de ver o filme Tomando um vinho Comendo alguma coisa Então tem essas duas áreas Uma área de cada lado Onde você pode sentar E assistir o filme também muito bem Dessas mesinhas e tal Claro que o lugar melhor em termos de som Principalmente é aqui na arquibancada Porque o conceito do som de cinema É esses 5.1 Que são cinco canais de áudio E o ponto 1 é o grave Então a gente tem em cima da tela Que agora está na posição horizontal A gente tem um alto-falante central Que é por onde sai o som da voz dos personagens Prioritariamente Aí de cada lado da tela A gente tem um canal de som Esse é o canal esquerdo Lá de lá o canal direita E a gente tem mais os canais de surround Que são os efeitos sonoros Que fica um canal à esquerda Outro canal do lado de lá à direita Esses canais Pelo conceito de surround do cinema Eles são acionados momentaneamente durante o filme Uma explosão Um efeito sonoro e tal 90% do filme Do som do filme Vem sempre dos canais frontais E ali embaixo Não dá pra ver agora Tem as caixas de grave Que assim No Dunkirk Por exemplo Um filme de guerra Vai sentir no peito Aqui cada bomba Estourar Entende? Então vamos passear um pouquinho A gente pode ir lá na cabine Conhecer também Tá? A bequitadeira é super confortável Simples e confortável E ao contrário de um cinema normal Onde ninguém quer sentar na frente Muita gente prefere sentar aqui na frente Porque é bastante confortável E tem esse efeito De você estar realmente enfiado Dentro da tela Visualmente falando Como é isso? Vai jogar? Show Penel é um evento muito especial Ele reúne cinema, gastronomia e música Tudo isso de uma forma muito diferente Então o que a marca Shell quer Fazer com que a experiência dos consumidores Não só nos postos Como fora deles Seja especial Seja diferenciada Seja uma experiência acolhedora Então é isso que a gente está querendo proporcionar para o público em geral E em 2018 tem mais um evento Na verdade é uma parceria que a gente montou Há vários anos E a gente está muito feliz com o resultado O futebol em geral do público é muito bom Os nossos parceiros A nossa revenda também Então é uma oportunidade única E a gente vai continuar apostando muito no evento Legal? Legal Legal Vamos lá. Olha aqui o telão, gente. Telão deitadão aqui no Jockey Club. Olha que vista linda. Daí sobe o telão na hora da apresentação. Vocês vão ver que eu vou gravar. Vocês acham que não? Olha ali a plateia ali. Aqui a bancada. E aqui as cadeiras VIPs. Olha isso aqui. Parece que você está na praia, né? Olha aí quem está aí. Colocar sete. Que nada. Beleza. Olha aí, gente. Pode ir. Pris-tei, baby. Pris-tei. Pris. 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 Obrigado. 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 E ela deu a máscara pra ele. Ele é muito cheiroso. É cheiroso? Ele é muito cheiroso. Muito educado. Você viu aquela mulherada toda doida ali querendo ver ficar um pouquinho pertinho dele? Como foi pra você ficar tão perto de um ídolo como é o Luan, pertinho assim, tocar nele, enfim, dele bem de pertinho? Conta um pouquinho, Larissa. Ah, é muito legal. E o bom é que ele é uma pessoa muito educada e muito simpático também. Tanto é que aqui ele ficou até fazendo algumas grafinhas, ele é muito fofo. Larissa, e o que foi essa máscara que ele colocou? Bom, é uma máscara, na verdade é uma realidade virtual. E você entra dentro do mar. E no final você tem aqui o petróleo. Então é muito legal que ele acaba explorando e mergulhando dentro do mar. Olha aí, nossa assistente vai me conseguir um chocolate. E ela conseguiu! E ela conseguiu! E a tela se levanta do evento de chão. Aqui no Jockey Club, assessoria de imprensa, casé, assessoria. E depois, gente, hoje ainda mesmo, hoje, vocês queiram eu com o Luan, vai ter showzinho do Luan Santana. O pai dele, empresário dele, é uma gentileza, um gentleman. Beba com a moderação. O que o senhor prefere pagar? Como? Eu vou pagar com o Shell. Deixa que eu pago. Olha, são duas conchinhas, tá? O que é isso? Eu fui de casa. Humanologia, mais uma tecnologia da Shell, igual o Shellbox. Pagamento pelo celular, pra você ganhar mais do que tempo. O que é isso? O que é isso? Re-elect Peter Goldie Wilson. Rock rest in his middle name. Muito loud. Eu não consigo acreditar. Eu nunca vou ter uma chance de jogar em frente de alguém. Marte, uma rejeção é o fim do mundo. Eu não acho que eu vou ter uma chance de música. Mas você é bom, Marte. Você é muito bom. E essa tape da sua audição é ótima. Você tem que enviar para a companhia de rádio. É como o Doc. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Se você colocar sua mente para isso, você pode conseguir qualquer coisa. O que é isso? O que é isso? Eu sei. Não, não, não. Não! 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 Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, se imagina o luar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Oh, mas outra é só mais uma que passou E o quê? Mas é uma boa cabeça, na sua vida tem que chamar Mas se não tem mais um beijo, não tem um beijo, não tem um beijo Vamos até a beijona, vamos ficar de vela Os quatro beijos no chão, eu não sei o Mariela E joga a mão no céu que eu quero viver Eu não sei o Mariela E joga a mão no céu Se eu não é de milhas vezes Mas se fecha os olhos, se imagina o luar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite Não tem mais um beijo, não tem um beijo, não tem um beijo Eu só quero uma noite Mas se fecha o pato a fechar O bravo na minha cabeça Na sua boca vale um beijo pra Deus O seu efeito E o que? E o que? E o que?